Não pula esse vídeo. Eu sei que você entrou aqui pra dar risada, mas antes eu quero me apresentar. Meu nome é Bruno, sou um dos donos desse canal e estamos com o Projeto Paralelo, onde ensinamos você a crescer e ganhar dinheiro com aquelas suas redes sociais que estão quase criando teia de aranha. Chega de usar a internet apenas como entretenimento. Vem comigo aprender como monetizá-las. Primeiro link na descrição. Ele perguntou o seguinte, por que não deu certo de você trabalhar no Agora é Tarde? Estou indo no Agora é Tarde. Você foi chamado? Na verdade eu fui... Ah, no Agora é Tarde, na época do Danilo, não na época do Rafinha. Danilo falou, velho, vou ter um programa, velho. Vai ser um talk show. Era uma outra diretora. Foi a da hora. Pô, me ajuda, não sei o quê. Vamos pesquisar coisa, ver quadro, não sei o quê, nome. Nome não ajudei com nenhum, porque eu não tinha ideia nenhuma. E aí o único nome que estava no projeto era o meu. Não tinha nenhum traje. É mesmo? Não tinha. Aí era sidekick. Seu carinha, ela quer um... Ficou um manso, né? Um manso. Aí... Aí, vamos, 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 tal, não sei o quê. Mandei pra ela, era Elisabetta. Elisabetta, é. Elisabetta. Ela era a diretora artística da Band. E aí ela acabou saindo, aí atrasou. Aí entrou, acho que o Hélio Vargas. Aí ia, não ia, ficou uma punheta toda. Aí beleza. Mas os argentinos não tinham nada a ver com isso? Por enquanto não. Tá. Aí foi no meio do caminho. Aí, vai, vai, não vai. Só sei que chegou a hora. É você, 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 o caralho. Falei, ah, da hora, mano. Vai ser da hora. E ele falou que o seu teste foi bom pra caralho. Enfim. Aí chegou a hora, ah, tem um teste pra fazer. Ah, tá. Então vamos fazer o caralho do teste. Aí fiz o teste lá. Ah, beleza. Tinha o Mansfield, tinha o Magela. Magela? O Geraldo Magela. Eu não sei se ele ia ou se ele já tava, mas ele ia fazer. Tá. Ia ser um dos testes testados lá, ia ser o Magela. Não, velho, mas é você, 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 o caralho. Aí tá bom. Aí passou. Aí nem lembro. Foi tanto tempo já que eu não lembro como foi o meu desligamento do projeto. Aí, beleza. Ah, não, mas vai dar certo, não sei o quê. Aí foram testar o PC Siqueira. É, isso a gente falou aqui. Testaram o PC Siqueira. Eu lembro disso. Eu vi até o vídeo que era um negócio de ir caindo. Era, da geladeira. É. Era o negócio da geladeira. E aí, não, mas não sei o quê e tal. Aí tem um negócio que até o Léo pôs no livro dele, que eu não... Um negócio que eu fui fazer um teste, não sei o quê. Que nem era teste. O programa já tava valendo, já tava todo mundo contratado. E só foi o trouxa lá pra fazer volume. É, eu fiquei puto. Fiquei puto pra caralho. Lógico que eu fiquei puto. Já tava fechado? Lógico. Era o Léo e o Murilo já tava fechado. O Menso já tava fechado. E me chamaram. Ah, vem aí. Me chamaram pra fazer volume lá na mesa vermelha. Aí eu fiquei puto. Gravei com cara de bosta mesmo. Tá ligado? Mas não era pra ser contratado? Óbvio que não. Óbvio que não. Então, participei do projeto todo, desde o início, ajudando. E foi isso. Mas isso você ficou puto, então. Lógico que eu fiquei puto. Óbvio. Porque seria só... Até porque o Tom Cavalcante me chamou pra ir pra fazer o curral. Ah, tá. E eu falei, ó, agradece ele, mas eu vou fazer um programa com o Danilo na Band. Puta. Aí eu indiquei o Rudi Landucci na época pra fazer o Sérgio Maandro. Ah, era você que ia fazer? Era. Aí eu indiquei lá. Era a Paloma Piragibe, que era a produtora. Mas pelo que o Danilo falou, tipo, ele teve que abrir mão de algumas coisas pra poder o projeto funcionar. Não podia bater. Exato. Exato. E eu entendi. Até porque, pô, é óbvio que ele te colocaria se pudesse. Mais ou menos porque depois veio o SBT, né? É. E aí? Ah, e aí ele criou o Diguinha. Ah, né? Não é. Mas aí você não fez teste? Não. Ah, fiz. Gravei por celular. Mas ele já queria o Diguinha. Ah, é? É. Mas foda-se. Isso aí é coisa que já foi. Mas fiquei puto pra caralho. Agora é tarde, fiquei muito puto. Abri mão do trampo. Então, esses eram muito amigos. O que você falou? Vai tomar no cu, não sei o que? Não, ué. Lógico que não. Pô. Ué. Vou falar o quê? Vai tomar no cu? Não dá, né? Ah, ué. Outro trampo é do cara. Mas fiquei puto mesmo. Eu fiquei puto. Mais puto que eu fiquei foi de ter me chamado pra gravar Mesa Vermelha e... Ah, depois já... Teste, não sei o quê. Pô, vai tomar no cu, mano. Grava vocês aí. Mas o Mâncio já tava lá no programa? Ah, tá. Já tava tudo pronto. Fui ir lá fazer figuração. Não, achei que como você era muito... Nada, porra nenhuma. ...muito íntimo do Danilo, xingou e tá beleza. Não, mas ficou beleza depois. Então, mas vocês nunca se afastaram por causa disso? Não, deu uma afastada uma época, mas não por isso. Se ele for, não sei. Não, não, nunca falou isso. Não, não. Não, mas a gente deu uma afastada uma época, mas não foi por causa disso, não. Cara, é que as datas são todas... Quando a gente viajou pra Floripa, por exemplo, foi depois disso já, né? Acho que foi. A Casa dos Comediantes. Ai, cara. Não, acho que foi antes. Será, velho? É, porque lá foi antes, eu acho. Não, já tinha Agora é Tarde. O Rafa Cortez já tava lá também. Tava uma galera. Tá, mas eu acho que foi antes. Foi antes, tá? Era a época do CQC. Ah, é, foi a época do CQC, é verdade, é verdade. É, mas afastou porque afastou mesmo. Eu fui morar pra Uberlândia também. Eu lembro que você foi também uma época, vocês viajaram junto também pro Caribe, né? Sim, sim, mas aí a gente... Sempre foram muito amigos. Eu fui morar em Uberlândia também, mas não foi por causa disso, não. Mas eu fiquei puto por causa disso. Eu fiquei puto porque... Ele falou, ah, não, vai ser você, não sei o quê, faz o teste, fiz o teste, o caralho. Aí já tava todo elenco fechado. Aí ele falou assim, não, eu vou tentar te alocar, não sei o quê, tal, tal, tal. Vem gravar. Quando eu fui gravar, já era o Murilo, já fazendo o teste de figurino, todo mundo já... Ou seja, já tava contratado o Léo e o Murilo e eu fiquei cara de trouxa lá, fazendo figuração em piloto. Aí eu fiquei puto. Aí isso eu fiquei puto. Esse piloto foi pro ar? Não. Nem foi? Não tinha nem cenário. Ah, tá. Tanto que eu nunca... Os caras me ligavam da quatro cabeças, ah, vamos fazer um... O piloto é o caralho, vai se fuder. Ficar fazendo, pagando de figuração em piloto pros outros, nem fudendo. Aí eu falei isso aí, o último que foi, foi o programa do Rassum. Qual? Foi lá o trouxa também. Também? Foi lá fazer figuração também. Como chamava? Ô, tá pago. Você também fez teste? Não, não... Ah, os caras te enrolam, falam, ah, vem fazer aí, não sei o quê, nada. Eles querem testar o formato e pau no cão. Cara, eu cansei de fazer piloto na Band, cara, eu devo ter feito com os três pilotos. Eu e o espiologo, assim, pra... Ah, vai rolar, é. Humor e esporte, humor não sei o quê. Sim. Isso, você pede muito tempo da vida, né? É. Mas o Danilo sempre te ajudou muito, né, cara? Sim, sim. Sim, sempre abriu a porta pra... Me ajudou, principalmente no... Na questão do texto meu, no começo. Que é o que me ajudou pra caralho, assim, tipo, ah, faz isso, tira isso, tira aquilo. Pessoal, quem gostou do vídeo, comente, compartilhe e me siga, por gentileza, por favor. Deus abençoe.